Ouço cliques mirados pra mim, quando olho tá lá meu bichinho, rouba a cena com os pneus finim, pela city só devagarinho. O meu mundo é quadrado, cuidado com os bancos recar, por favor não me engano. Galera, como a gente vai entregar o Civic amanhã? Não tem muito tempo pra gravação, foi uma coisa muito rápida. Eu vou gravar mesmo com esse corte de sol, mas é isso aí, vamos pro vídeo logo, né? Bora! Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui na Dub Brasil, eu sou o Tetra. Tá rapaziada, aqui é o Barba. E como você viu nos últimos vídeos, a gente falou sobre consumo e falou sobre manutenção e funilaria no Civic. A experiência que eu tive com o Civic em um ano, deixa eu sair da faixa de ônibus, porque senão antes não vai conseguir gravar caralho. Tem um Opala aqui atrás, envelopado. Você quer envelopar seu carro? Vai dar um taque. Bora! Vamos falar hoje sobre desempenho do carro, tá? E um pouquinho das modificações que eu fiz. O desempenho do carro, no começo eu achei muito bom, eu achei bem legal. Só que com o tempo você acostuma e você sente que falta. E sabe, de novo ar-condicionado? Ah, aí esqueçamos, estamos esquecendo essa porra direto, né mano? Não, não, não. Você começa a sentir falta, essa piada do torque não é piada, é por parte real. O carro realmente não tem torque. E, cara, chega uma hora que você quer mais potência, você quer acelerar, o carro não vai. E é foda. Eu particularmente não gostei do desempenho do carro. Se fosse um manual, seria ótimo. Se fosse o SI, perfeito. O SI eu não posso ter, porque eu sou tetraplástico, só dirijo o carro automático. Enfim, e outra, uma coisa que atrapalha muito o desempenho desse carro é que ele é 4 marchas. Então, porque todo mundo pensa que o carro é 5, né? Exatamente. Se eu olhar na internet, vamos falar que são 5, mas na verdade o carro são 4 marchas e meia. Rodrigo, não existe 4 marchas e meia, não tem como ter meia marcha. Sim, esse carro tem. O que eles fizeram? Então, entre a terceira e a quarta marcha, como o câmbio é muito longo, ele é feito para a estrada, ele tem uma meia marcha ali, para conseguir, você dirigir se você sente. Ele está na terceira, antes de engatar a quarta, ele faz... Só dá uma mudança bem leve, e aí na quarta marcha você sente o carro trocar de marcha mesmo. Então, isso é para evitar que o carro gaste muita gasolina, quando está na estrada, e também não ficar em rotação alta. Porque só imagina, se você está na estrada, fica 4 mil com aquele barulho, não dá, né, cara? Boa. Sofortável para caralho. Então, eles criaram essa marcha. E isso prejudica muito, além do carro ser, o automático em si já é mais lento, né, e também ser bem pesado. Também. Eu, como dirigi esse carro algumas vezes também, na estrada, também na cidade, eu senti esse carro, ele sim, ele é muito rápido, óbvio. É, são 140 cavalos, 1.8. Chegamos o quê, 207 já nesse carro? Comigo dirigindo, com você, não passou de 110. Então. Então. Corta essa, editor. Então, eu senti uma certa potência. Eu, no meu caso, como eu não tenho um conhecimento muito rápido, muito elevado sobre velocidades, mas eu, no meu gosto, senti esse carro, ele é muito rápido, porém, a reação dele é muito lenta. Você tenta acelerar ele bom. É, ele, depois que ele pega, ele vai, mas, enquanto nisso, ele demora um pouquinho, faz. Tanto que o meu carro, ele, eu tive que colocar o Power Boost da Torque One, no Gaspedro, né, da Torque One, coloquei no Power Boost. E eu fiz 10.2, acho que 10.5, vamos arredondar pra 10.5, de 0 a 100. E isso é muito. Muito. É muito. Então, eu falo uma coisa também nesse equipamento da Torque One, quando colocou, meu amigo, o que que era aquilo? Você tava um toque no carro, o bicho usar explodia, velho. É, ele tira o atraso, o Gaspedro da Torque One, ele tira o atraso, o delay que todo carro tem, principalmente com o acelerador eletrônico, né. Ele tira, isso era bem legal, quando eu ia pra pista, alguma coisa assim, eu sempre usava ele. Mesmo assim, o Civic ainda deixou a desejar, né. Esse é o principal motivo de eu trocar o Civic, que eu vou vender, é pra isso, pra sair de um carro mais lento e começar a ir pra um carro turbão agora. É, que... O carro que eu vou comprar é o... E vai dar o que falar, hein. Nossa, não vejo a hora de pegar esse carro. Não, eu vou pegar, você não vai pegar o carro. Ah, eu vou, com certeza. Não, não vai. Eu vou fazer aquela famosa Estriate. Não, não vai. Enfim, galera. E as modificações que eu fiz foram o pneu, a roda, eu coloquei a roda do Civic Aro 17, né, do Civic SI. Paguei R$1.200 na roda. Ah, aí o pneu tava bom, só que eu acabei zoando o pneu. Aí eu comprei um novo, comprei o Priya LP1. Gastei R$1.400. Ah, envelopei a grade, tirei os borrachões. Tinha borrachão esse carro. É... Tinha... Tirei os cromados todos. Tirei o escrito Civic, LXS e Flex. Gastei R$150,00, também foi baratinho. Ah, gastei R$1.200,00 na adaptação. Ah... O difusor. Eu ganhei da... Da Jeep Difusores. E realmente foi o melhor difusor que eu já tive. Muito bom. O ronco maravilhoso, nunca deu um problema, tanto que eu vou colocar no carro novo. Passou um cabalho amarelo. O que mais? Farol. O farol é R$2.100,00, do Jeep Custom, mas é porque... Exclusivo, primeiro no Brasil. É, foi o primeiro do Brasil nessa configuração. Tinha muito detalhezinho que eu quis fazer que não tivesse em outro carro. Eu mudei todas as lâmpadas do carro para o melhor que tinha de LED. Praticamente a gente inventou o farol. Então valeu a pena gastar essa grana, mas é mais barato para quem quiser fazer. É só lá ir arroba Drip Custom no Instagram ou Drip Custom.com.br o site. E foi só que eu fiz a adaptação de mudança. Coloquei o gaspedal da Torque One. Cara, um absurdo. Não gastei porque eles me deram de presente antes da parceria. Eu gostei pra caramba. Ajudou a economizar a gasolina. Ajudou a... A economizar... A ganhar potência. Potência não, mas desempenho, né? Porque tirou aquele delay. Olha o som na câmera, beleza? Segura. E é isso. Essas foram as modificações. O desempenho do Civic, pra mim, deixou a desejar. Porque eu sou um cara que gosta de performance. E não dava pra turbinar. Eu tentei turbinar o carro, cara. Saiu 15 mil. É mais fácil comprar um carro novo. Turbo, já. É bem melhor. E é isso aí. O próximo vídeo dessa série, que você tá gostando. Com certeza você tá assistindo. Foi consumo, foi manutenção. Agora foi desempenho. A próxima é 5 motivos para comprar o Civic. E depois 5 motivos para não comprar o Civic. É isso aí. Tamo junto. Já se inscreve no canal. Deixa seu comentário. Não se esquece. Deixa o like. Ajuda pra caramba, né não? Ajuda a nós. Deixa ele lá de graça. Tamo junto. Motor ignorante, deixa eu com inústil. Tem que ser chavoso pra representar o BB Brasil.